Palminha na mão Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Estou ligando o coração pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar E sou apaixonado por um ombro Alguém você sentirá Que eu posso ser de outra pessoa E aí? Tarde demais Eu já refiz meu caminhão Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Você é que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um ombro Você sentirá Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Vamos lá Vamos lá Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Tarde demais Oh, saudade Oh, saudade Obrigado, gente Obrigado, gente Tarde demais Tarde demais Obrigado.